Oi, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao Quentinhas da Ciência. Aqui você entende as notícias curiosas e recentes da ciência e da tecnologia. Eu sou o Daniel Ângelo e peço para você se inscrever no canal, ativar o sininho e seguir acompanhando as novidades desse curioso, incrível e misterioso universo. Amiguinho e amiguinha, diz pra mim, o que você faria se descobrisse que realmente existe vida extraterrestre? Na prática, isso não muda nada na nossa vida, exceto se tiver acontecendo uma invasão na Terra, mas se for só para descobrir vida alienígena, horas, que mal tem nisso? Aliás, é muito provável que exista vida em outros planetas. Uma formulação probabilística dá um bom argumento a favor dessa hipótese, a chamada Equação de Drake. Ela leva em conta vários fatores, como a fração de estrelas que possuem planetas em sua órbita, desses planetas quais poderiam abrigar vida, desses que têm condições de ter vida, quantos realmente a desenvolveram e uma série de outros parâmetros lógicos. E veja só, colocando os dados e considerando as incertezas, O número estimado de civilizações dado pela equação, somente na nossa galáxia, via Láctea, está entre mil e cem milhões. Ou seja, considerando números mínimos, e também contando a nossa civilização, existiriam mais 999 humanidades na galáxia. Essa suposição estatística é coerente, mas carrega também muitas críticas, porque, por exemplo, alguns fatores da equação são desconhecidos. Só que uma coisa não dá pra negar. Ela faz a gente pensar. Como o número de estrelas numa galáxia é da ordem de bilhões, e como existem trilhões de galáxias com outros bilhões de estrelas nelas, é natural pensar que em algum lugar exista vida como a que, afinal, é muita estrelinha e muito planetinha. Contrapondo, em certa medida, a equação de Drake, vem o paradoxo de Fermi. Basicamente, afirma que, dada a idade do universo, civilizações que desenvolveram tecnologia teriam tido tempo suficiente para realizar viagens interestelares e nós já teríamos detectado pistas dos ETs. Isto é, alguns já teriam passado pelas redondezas. E aí? Deu uma bugada, né? Fica tranquilo. Pensar no universo é assim mesmo. Descobrir outra civilização ou simplesmente alguma forma de vida fora da Terra comprovada teria implicações, porque a nossa sociedade em geral tem um pensamento egocêntrico e uma forma muito particular de entender a vida. Imagina, de repente, uma pesquisa falar, viu, descobrimos vida fora da Terra, tem uma outra civilização ali. Ah, beleza, legal, segue o jogo. Não. Se um dia essa notícia chegar, vai ser, sei lá, vai ser uma informação maluca pra galera. E a notícia quentinha, que eu trago agora, tem a ver com isso. Vida extraterrestre, num lugar muito mais próximo do que você possa imaginar. Aliás, surpreendeu até os cientistas. Os pesquisadores buscavam por uma substância chamada fosfina, que é produzida por micro-organismos e não ocorre espontaneamente. Encontraram essa substância na atmosfera de Vênus. Embora sua superfície tenha temperatura extrema, em torno de 800 graus Celsius, a atmosfera é bem mais amena, com temperaturas entre 30 e 50 graus. Descobrir fosfina lá indica duas coisas. A primeira é que pode existir algum processo de produção de fosfina, completamente desconhecido pela ciência, e que esteja acontecendo em Vênus. Ou, a mais legal, que existe algum tipo de vida produzindo fosfina, ou que tenha produzido no passado, na atmosfera de Vênus. Quer saber? Eu acho que é a segunda opção, só um palpite. A fosfina é usada como uma biossinatura, uma marca química deixada por seres vivos. Quer dizer, se você encontrar fosfina em algum lugar, é porque provavelmente algum ser vivo a produziu. Ela é detectada na atmosfera de outros planetas através de telescópios. A fosfina é venenosa para seres que precisam de oxigênio para viver. Para aqueles que não precisam, ela não faz mal. Aqui é produzida por atividades industriais e por micróbios anaeróbios, que vivem no intestino dos animais, no nosso também. Não é um sinal de vida, mas é uma possibilidade de vida. De qualquer forma, vai lá! Vida longa aos possíveis habitantes de Vênus, que tem que lidar com altas temperaturas e com uma atmosfera de ácido sulfúrico. E você reclamando do calor, hein? Vai lá para Vênus para ver o que é bom. Vamos continuar fora da Terra, porque a Lua está enferrujando. É isso, você ouviu bem. Ferrugem. Para ter ferrugem, é preciso ter oxigênio, certo? A ferrugem se forma devido a uma reação de oxirredução, que precisa do oxigênio. Só que na Lua não tem oxigênio. Aliás, nem a atmosfera tem na Lua. E agora? Bugou de novo? Calma. Cientistas descobriram a presença de hematita, que é um óxido de ferro, nas regiões polares da Lua. E como o ferro metálico da Lua foi oxidado, os cientistas lançaram uma hipótese interessante, com o oxigênio aqui da Terra. A descoberta mostrou que tem mais hematita do lado da Lua virado aqui para a Terra. E já vi um estudo anterior que mostrava que o oxigênio da atmosfera terrestre podia ser transportado até a Lua por ventos solares quando ela está em uma posição favorável. Então, ao longo de bilhões de anos, a Terra deu oxigênio suficiente à Lua para oxidar parte do seu ferro. Caramba, duas notícias bem legais do mundo extraterrestre. Atualmente, todos nós utilizamos algum recurso em nuvem, seja no armazenamento de dados, seja no processamento. É a chamada computação em nuvem. Esse nome é uma metáfora, claro, pois os dados não ficam numa nuvem de verdade. Eles ficam em servidores instalados em edifícios. Mas a Microsoft resolveu inverter ainda mais a lógica dessa metáfora, instalando servidores no oceano. Ou seja, parece que em breve teremos nuvens no fundo do mar. A experiência foi colocar um cilindro com 864 servidores alimentados por energia elétrica proveniente de fontes eólica e solar, ou seja, fontes sustentáveis. Isso aconteceu há dois anos, mas foi retirado do mar agora em junho de 2020 e já começaram a aparecer os primeiros resultados da experiência. Os computadores dentro da cápsula apresentaram oito vezes menos falhas do que computadores em terra. Uma das possíveis causas é que eles estavam numa atmosfera de nitrogênio dentro da estrutura e isso evita oxidações que causam falhas nos circuitos. Os servidores também consomem menos energia, pois ficam naturalmente refrigerados. Um custo alto do consumo de energia dos computadores é devido à necessidade de refrigeração. Você sabe, né? Computadores, smartphones, quando estão em alto processamento, eles esquentam muito. Além disso, essa pesquisa é promissora porque mais da metade da população do mundo vive em até 190 quilômetros do mar. Ter servidores instalados perto dos usuários pode, por exemplo, tornar a internet mais rápida. E tem mais uma coisa, segurança. Ela é maior porque, imagina, a quantidade de informações importantes, privadas, confidenciais que tem em um data center. Suas contas bancárias, seus acessos nas redes sociais, o comércio pela internet, dados pessoais, etc, etc, etc. Tem que ser seguro. Um prédio pode ser alvo de ataque. Tem uma vulnerabilidade maior do que um container no fundo do mar. Só acredito que a manutenção seja um pouco mais difícil, mas aparentemente compensa. A demanda por estruturas de processamento cresce cada dia mais e, às vezes, as soluções são esquisitas à primeira vista. Mas é isso. O Quentinhas da Ciência é o quadro em que eu trago pra você as novidades da ciência e da tecnologia. Se gostou do conteúdo, dá um like, compartilhe o vídeo e assine o canal. No final de cada episódio, eu trago pra você uma frase inspiradora para pensar, descobrir o autor e escrever aqui nos comentários. Aí vai. Quem disse a frase... Em algum lugar, alguma coisa incrível está esperando para ser descoberta. E aí, já sabe? Escreve aí nos comentários. E não esquece de se inscrever, hein? Até o próximo vídeo! E aí, já sabe?